Não falam nada, véi. Aleph empurra a cocô. Salve, tropa. Salve. Salve. E tu? A noite, mano. Carreira guiada. Lá vai, cara. 78 nós, gente. Pega eles. Tchau. Recarregando. Tem janela. Tem sova long. Resta um inimigo. Peguei spike. Três carreiras. Tem arma aí, tem arma aí. Tô chegando. Tem uma frenze e uma... É pra isso que eu vivo. Larga pra mim. Caraca. Que que eu tenho que fazer? É... Eu dou, mano. Se fizer um ace, eu dou pra tu. Eu sou bom, mano. Pede aí, pede aí. Não, relaxe. Não, pede aí, pede aí. Não, não, não. Não quero não. Eu pinguei sem querer, pô. Pede aí. Paredes erguidas. Confio, já foi. Lamentável. Tô escondido pra mim. Caralho, esse arma não expõe. No entanto. Tá de perto da Renata. Inimigo no ar. Tu vai lá com ela. Quatro. Tem ninguém bem. Pode aparecer. Tá tudo B ou A? Tudo A, tudo A. Temos dois cerradinhos. Cerrado da ladinha agora. Tá plantando. Spike plantada. é mais uma direita é um céu desceu 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 olá obrigado ela tá com o meio de pinga não caiu, mas tava com o meio de pinga recarregando quem passa? é mais uma direita A gente Não tira, não tira Tá uns 3, tá uns 2 long Resta um inimigo Tá na esquerda ali Tá long Só te espera Se a gente tem que pôr daqui 10 segundos Dá a cara pra ela Tem cura? Tem Vou abrir o banheiro aqui Último jogador vivo Tá na direita do banheiro ali Na esquerda 10 vida Dei 130 neve Joga gelo faz metade Pode ir, pode ir Boa, faz metade Não vai ser banana Se arma Se prepara Vamos voltar Bora bem Tá bom, importante é o que importa Senão não seria importante Vai todo mundo dançar Ai caralho, esqueci de trocar essa porra desse espectro feio de novo Inimigo no B Barreira criada Bom dia lindo Tira pra lá Tira pra lá Aqui Boa É na sua direita Eu sei Inimigo no B Bota, bota Spike não vem Recarregando Tem lá no long, long, long jet O Spike tá aqui dentro, mano Só marca a gente Só marca a gente, marca a gente fora Spike é aqui Ah tá Nem dei a cara Dá a cara não rapaziada Tá aqui o Spike, mano Relaxa Certo é um inimigo Ali Ali E eu com fome Aí papou Salvei sua vida, cara Cê tava olhando o ponto quanto que eu vi, mano Vai ter essa Pelo amor, pelo amor, pelo amor Pelo amor Vai meter essa Pelo amor de Deus, cara Papou na cara dura Esse... Esse bagulho sempre funciona, mano Fazer... Fazer o bagulho aqui ficar lima Às vezes dá bom Viper, cuidado com o gás Agora eu vou fazer um bagulho retardado Não se mete comigo Pare de erguida Inimigo no A Ah Quem é o próximo? Dei 40 na Zets 20 só no Euro Finalizei Oh no! Quando eu fico uma passinha Porque ele deu a ult dele Inimigo no A Inimigo no A Tá todo mundo ali No A Resta um inimigo Spike no chão A Inimigo no A Spike no A Vara ele, vara ele, vara ele Cheguei time Estamos aqui porque somos os melhores Não te esqueça disso Alguém tem dinheiro sobrando? Obrigada Tô trocando com ninguém, mano Essa hora vai chegar, mano Fica tranquilo Você vem de suporte, meu Aí mano, depois que eu sair Depois que eu sair Tu levanta a parede, já Não liga pra mim, não Tá, beleza Porra, mas daí tu me fudeu Pronto Vou ter a próxima aqui, pronto 118 na... Engraçado, esquecendo Tá aberto aí, viu Ó, dentro do bloco da Eu sou Dentro do bloco Viro, mano Viro, mano Meu Deus do céu Nem fudendo Que porra foi essa? Que porra foi essa, velho? Que porra foi essa, velho? Não é possível, mano Eu timbrei todo mundo, velho Eu sou o Ronaldinho Meu Deus Que porra foi essa Que eu acabei de presenciar, mano Deus o livre Tá ensabuado, mano? Caralho Que porra foi essa, velho? Que porra foi essa, velho? Tem algum bobo bugado aqui na... Na B aqui É, eu também tô escutando essa porra aí É, eu também tô escutando essa porra aí Acho que eu buguei minha HE, mano Barreira criada Morreu Opa, ela tem ele Vai chão Inimigo no ar Acho que entrou aladinho Acho que entrou aladinho Acho que entrou aladinho Tá na... na base deles Horroroso Já Tá lá faz mal tempo Último jogador vivo Banheira Spike plantada Bela tentativa Ai Mas tem dois, mano Foi um bom começo já São surdo e cego, mano Certeza Não é possível, velho Que isso? Caralho, bucita Piranha Que isso? Toma, família Tem torreta Ah tá Tem torreta Aham F*** 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 Quem é o braço? Inimigo abatido Troca, Nilba Aqui Aqui Chega Inimigo no B Chega Quarenta, na jet mano Ela entrou já Moleque é um Deus Spike plantada E aí E aí E aí E aí Ah mano Era melhor mano E aí Esse é tipo Esse é tipo Esse é tipo Esse é tipo Agora como E aí 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 Eu matei três bonecos, já tô com a segunda vez. Eu tenho que pegar o urbino nesse banheiro aqui. Não existe! Eu quero que tu reviveu não é ruim desse time, tá? Entrou bem, entrou bem, entrou bem. 3, 2, 2, 2. Ai, para aí, para aí. Contra um jogador vivo. Cala, você vê não, eu quero que você reviveu aí, mano. Pô, Gerson, tá de touca, gente. Pô! Tá parado, mano. Se vê, a gente não faz nada. Vai ficar fácil. Resta um inimigo. Três almas. Nice, nice, nice. O cara é o melhor, mano. Restam 30 segundos. Se ele não pegar agora, ele não dá para levantar, mano. Só corre, corre, corre. Só corre. Corre, corre. Não se mete comigo! Corre, mano. Por favor, corre! Eu tenho vergonha. Eu tenho medo de Deus, mano. Restam 10 segundos. Ele vai plantar, pô. Óbvio que ele vai plantar. Dá tempo, mano. Só não dá caro mesmo. Boa. Nice, mano. Essa calca eu dei para os cara. Caralho, Ju. Meu poder não decai. Peça ajuda e você receberá. É skin, cara. Essa skin feia aqui da... Da... Da espectra. Tá me azedando aqui no bagulho. Suuuu. Caralho, faltam mais 35 headshots, velho. Vai tomar no quando não acerta headshots. Valeu pra mim? Bora voar. Se largar é humildinho ainda. Valeu. Aí é o... É... Caralho. Puta que págino. Vai do chão A. Relaxa, pessoal. Não entra no caso. Acho que foi a banhina. Tudo banhina. Tudo banhina. Tudo banhina, Reis. Tudo banhina, Reis. Eu tô cravadinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Ultou, hein. Ultou a céu, ultou a céu. Eu tenho cuidado aí, gente. Tá aqui comigo. Tem uma aqui comigo. Cuidado prefire. Ele não deve ter dado prefire. Eles viraram, pô. Esse foi de frente. Eu vou tentar pegar prefire e me fudir, mano. Tá malédia. Esse jogador vivo. Tá, vai. Toma luca! Aqui. 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 Fala, puta! Valeu, pulsa vizinha, querida. Bom dia. Ué, Jota, eu preciso de alguém bom pra me carregar aqui, cara. Tá foda, velho. Chamei o Marcelão ontem. Puta que pariu, horroroso. Só me afundou. Tava pratinha. Agora eu tô caindo pro Platão, velho. Sentindo uma bala já aqui. Eu preciso de um cara bom pra me carregar, velho. Vamos! Paredes erguidas. Porra, nossa. Essa porra é o vítima. Aí o cara vai jogar com o demônio. É Tenebraz, velho. Spike no chão. B, aqui. Spike tá aqui comigo, velho. Ah, o jet tá long. Pra você. Ah! Seis, tá só você. É uma parede de frente. Só mais aí. Vai. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tira a cara desse maluco. Casta um inimigo. Tá tendo o bombe, mano. Recarregando. Só atira a cara. Vou até na cabeça. Se quiser, é o Ruxa. Não precisa fuxar não, velho. Ave, maria. Olha o Ruxa também. Foda-se. Última rodada deste tempo. Caralho, queria pegar essa armada. Sem miséria com os créditos, viu? Última rodada. Tô solo. Que uma, caralho. A gente jogou três, rapariga. Ganhamos uma de virada e perdemos duas com o time horroroso lá. Caralho, o cara é tudo errado, velho. Qual foi? Comprei uma pistola aí de reforço aí. Oi? Pra ter certeza que a gente não perde. Comprei uma pistola pra reforçar. É isso. Cuidado, alargada. Ah, porra. Ah, mano. Chupa rola. Mano, deixa eu pegar minha arma não. Boa. Entrando meio. Entrando tudo meio. Entrando tudo meio já. Sage, solvão. Hazel, plantou? Puxa no banheiro. Boa. Deve estar aladinho. Tendo meio do bombe, meio do bombe. Olha isso, mano. Acerta o tiro. Aladinho, foi aladinho, foi aladinho. Se ela acertar, alguma faca do 10 reais. Boa. Tô te morto, vou defusar tudo. Acho melhor você defusar não, mano. Tô com medo. Troca de lado. Não joga com o time que você não aparece, né, príncipe? Aí não dá pra jogar com alguém que nunca vem. Olha ali. O pai aparece quando precisa, porra. Respect. Respect the father. Não. Pior que ela tava jogando bem, cara. De AW ela tava... Eu até estranhei ela jogar horrorosamente desse jeito agora. Estranho, né, mano? Tipo, o cara acertando as bolinhas de sniper pesada. De ult, eu acho que eu fui tipo Matrix, assim, tá ligado? Desviando das facas, sei lá, velho. Vocês vão querer fazer fake, alguma fita? Porque eu vou entrar aqui não. Cadê o homem? Não, segura. Deixa eu jogar mais bagulho. É, mano. Segura, segura. Vou jogar mais bagulho e nós entra. Segura. Passei. Vai lá, vai lá. Estão prontos. Entrando. Quase. Estou carregando. Estou carregando. Estou carregando. Estou passando. Marca a costa lá. Entrou. Vou botar de frenzy. Necessito de curar. Tira a cara dos costas, mano. Ah, eu não. Tira a cara dos... Tira a cara dos... Mais ou menos. Tá selo, tá selo, tá selo. Caralho, errei tudo. Passou, passou. Ah, meu pinto. Outro jogador pinto. Cesta um inimigo. Caralho, nego emocionou demais. Será que mata? Matou, matou, matou. Meu Deus do céu. É o Alec por um pouco. Caralho, que porra é essa? Como que o cara matou essa porra, velho? Caralho, eu não entendi, foi nada. Ah, o cara jogou antes de morrer. Caralho, mas demorou pra porra pra estourar, velho. Nossa, que caralho, velho, me fudendo. Mas a W só fica parada, mas tem que acertar tiro, né, mano? Eu acho difícil pra caralho jogar de W. Vai tomar no cu quando eu jogo... Bem-vindo à bronze. Cala a boca, filha da puta. Tá desmedecendo, não quer mais jogar com você não, sou arrombado. Demortando a visão. Eu vou fazer a boa... Caralho. Spike no chão, B. Até mais. Tem mais ninguém aí não, mano. Não tem spike. Bloqueando a visão. Pra dar uma, pra dar a gente. É, gente. É, eu sei, eu sei, eu sei. É porque eu fico assustado, cara. Eu não vou dizer. Eu fico assustado. Tá bom, agora eu vou jogar pra você. Agora eu vou matar, hein. É uma questão de honra. Eu só vou parar de jogar quando eu conseguir matar um. Confia! Se tu confiar, eu mate. Se você não confiar, eu fico. Caraca, esse mapa é gostosinho. Falta do aspecto. Vai passando, atirando. Esse cara nem vê. Batindo igual um maluco. Então. Mano, eu queria saber um pixel pra tampar o Eric. Só que tem que aprender. Faz assim, ó. Essa é a boa. Cadê de estar longe, viu? Acabei de ver ela no ver. Cadê de novo, cadê de novo, cadê de novo aqui. Vai, gente. Mais comigo. Cadê de dois, vamos ver. Ai! Ai! É um piscinho com a pata dentro do bombe ali. Vou roxar nele, por Deus. Aqui. Dei 140 nele. Alguém no lado do defensor. Calma, rapaziada. Inimigo abertido. Um tiro no fã, velho. E agora venha no lado. Te curando. Não existe fuga. Não existe fuga. Não existe fuga. Ah, mano. Minha net caiu, cara. Olha isso. Um tiro no salvou. Dá mais tempo não. Dá mais tempo. Um tiro, um tiro, um tiro. Não existe fuga. Boa. Eu não sou só curanteiro. Caralho, quase é isso. Mais uma batalha. Não tô cansado. Não tô cansado. E você? Vou continuar. Foda-se que eu tô com arma. Eu vou continuar porque é uma questão de honra. Porque o pai tá... Dando bala. Eu fui jogar o bagulho. Pô. Recarregando. Você viu? O cara apareceu e só foi Pim aqui, ó. Pim, Pim. Caralho, uma bala. Uma bala. Eu necessito apenas de uma bala. Você tem que passar assim na parede, ó. Tô fechando daqui aqui. Tô fechando daqui aqui. Cara, eu preciso ganhar um round. Você que sabe, mano. É aqui. Meu brother. Mata esse cara. Mata esse cara. Vence vocês. Vence vocês, mano. Portas, portas. Inimigo no ping. Aqui. Mais um costas. Mais um costas. Mais um costas. Mata esse cara. Mata esse cara. Mata esse cara. Tá costas, tá costas, tá costas. Ressar. Ressar ninguém. Marca aí que eu vou plantar. Marca aí que eu vou plantar. Ou não, também. O cara tá costas, rapaziada. O cara tá costas lá, mano. O cara tá no mercado. O cara tá no mercado. Ganhei a CT. Ganhei a CT também. Ganhei tudo para nós. Vai plantada. Pare de equidad. Boa. Caralho, ele abriu, ó, filho da puta, cara, eu achei que ele tava lá em cima, desgraçado Tô com dois monitores, né, mano, eu ligo o hack no 1 Tem o dinheiro não, rapaziada, não peide Mec, mec Ih, essa gente é horrível, tá aí, gente Vamos nessa Não precisa saber, frega Caralho, bota aí onde saí também Quem é o próximo? Foi dada, largada Passou o que, cara? Barreira criada Eu não planto Vai plantada Não é Caste a um ínimo Ela quebrada pra ele dar 6 joga Mark Sprite? Pinga aí, pinga alguém Pinga a buceta Pena 180 nele Mentira, só o exemplo Ah, foi assim que ele matou Ah, foi assim que ele matou Caralho Caralho Match point Acabou o hack Partiu todo mundo Que arma aí, gente? Quero ir pra rei zero Quero ir pra 6 aí, gente Ele é meu duro, vou dar o papo ele não Caralho, tá com 200 reais na bolsa E ela me com o mal sexo Não é dramático E ela me com o mal sexo Spike aqui e vai descer e é uma missão não acabou preso de cura aqui é o jeito não e vai E aí Costa tem um Meio 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 Tá atrás da carroça Cação inimigo É o meio Paca 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 Ah pelo amor de Deus Subi do muro É bom o caralho Carreguei ruim Ah pelo menos o time Eu não sei se o meu time era bom ou o time dos caras era pior Eu acho que Não sei Cada Não sei se o que eu 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 não